E aí galera, estamos aqui no roçado de Marcos, colhendo aquele feijão verde, né? Fala da Alexandre ali, Alexandre. Aí, o feijãozinho aqui tá bom, né? Só faltou o quê? Faltou o veneno, foi? Faltando chuva, né? Chuva, né? Faltar chuva, mas tá próximo. Mas mesmo assim, não botou muito. A colheita do feijão verde, feijão conhecido como feijão macaça, né? E aí, quem gosta de feijão verde, vai comentando aí no vídeo. Não esqueça de deixar o like. Fortaleça o canal, né Alexandre? O peijão já parou tudo, né? Aí galera, ó, feijão verde. Feijão macaco. Vai pra frente tem, pô. Melhor. O feijão dele tá bom, né? E aí, galera, quem gosta de feijão verde aí? Desse milho aqui, tá bom? Tá bom. Bora, Joabers. Fiz elóio. Não precisa do meu... Como é? Que dica. Olha, é o plano. É o câmera. É o câmera. É o grafista. É, tem um balde novo, olha. Vai dar o tachão. Vai dele. Vai. Bora. Fica pra te dar. Feijão verde. É o melhor, mostra ali ali, né? Começamos agora, ó, como já teve. Show de bola. E a galera deixando o like e comentando aí. Lembrando que esse peijão aqui foi sem agrotóxico. Natural. E uma fava aí. A fava vem ramando aí, galera, ó. Fava verde aí. Daqui uns dias, né? Já tá aí ramando, falta... Tá bonito, tá bonito. Tá bom, né? Feijão. Então é isso, galerinha. Vai mostrar o milho? Aí tá certo. Tempo de São João, milho verde. Não pode faltar, né, Jóbson? É isso aí. Tá um milharal, hein? Tem algum bom aqui? Tem algum bom aqui já? Tá quase bom, hein? Quase no ponto. De pertinho de São João vai ser melhor ainda na fogueira, né? Cadê a galera que gosta de agricultura, de roçado? Quem gosta do milho verde aí, né? Deixa o like. Deixa o like, deixa o like. Olha aqui, ó. Olha só, galera. Olha a qualidade. A qualidade aqui, ó. Muito bom, muito bom. Show de bola. E aí vamos encerrando aqui o vídeo, né? Vocês vão mostrar aqui o roçado do nosso amigo Alexandre. Vamos lá, vamos lá. Chega lá, Jóbson. Vamos seguir na frente, tudo bem? Seguindo. Seguindo. O câmera. Nossa, o câmera, hein? É. Não joga. Não faz. Tá começando. O milho daqui tá começando. Aí, galera. O milho aí é todo? Vou mostrar aqui, hein? Todo bonito aí, ó. Pode vir, pode vir. Uma belezura. Tem jogo, só com a gente. Tá um jogo aqui grande e não pode faltar o melhor, que é o milho, né? Tem um meio de santana também. Ô, foi a boa. Olha só, que estiga. Olha. Olha só, mostra aqui pra galera. Galera que tá gostando aí, que gosta desse... Não esqueça de deixar o like, galera. E até maior. Tá quase boa já, né? Quase madura. Já tá madura. Tá madura, hein? Pode quebrar um aqui pra mostrar agora? Pode. Ó. Já dá um aqui, né? Assim não, pô. Tá de baixo. Assim, ó. Vou mostrar a galera aqui como é que tá o milho aqui. Mês de maio, né? Mês de maio. Dia 7 de maio. Olha como já tá bonito, ó. Tá ficando maduro já, né? Tá amadurecendo agora. A parte que tá madura é de baixo. Vamos que vamos. A favelha ali, ó. Melancia. Ele gosta de roçado. Vai curtir esses lindos. Melancia. Vamos mostrar a melancia. Aí, produzindo como se fosse aqui, ó. Melancia. Quem é que gosta de balancia aí, ó? Aqui no roçado já tem. Pequena, mas já tem, ó. Já tem melancia. Milho verde, feijão verde. Colberto e abóbora. Melancia maior tem ali, pelo menos, é. E aí, roçado é bonito, hein? Grande. É. Melancia. É. Dois de bola. Aqui tá com melancia da uva pra uva. Da leu. É. Tá. Fazer um relógio, cara. É. É bonita. É. Marmelancia aqui, ó. É pausão, gente. Vamos lá. Olha. Marmelancia aqui, jovem. Olha o outro aqui, ó. Eita. Olha o outro aqui, ó. É aí. Marmelancia aqui, ó. Olha aquela ponta bonita. Ali, ó. Pra não ser bonita ali, ó. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Que gigante. Show de bola. É isso aí. Cerrando o vídeo, deixa o like, hein? Deixa o like, galera. É isso aí, ó. Olha o vídeo. Deixa o like, ó. Vai lá. Céu.